Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Esse cara foi visto mundialmente abraçando o Pedro no gol do Libertadores. A culpa é minha, pô. A culpa é minha que tava atrás de lá na TV. Mas se você estivesse ali, você ia fazer a mesma coisa que eu. Você ia nem lembrar de que... Você também ia achar que jogava porra. Mas você invadiu o campo? Não, não invadiu. A câmera até eu fui contratado pra... Não, para de falar da câmera. Deixa eu falar. Pô, você quer terminar minha entrevista? Você falou que é a câmera. Quem invadiu foi a câmera ou foi você? Continua aí. Pensa aí. Conta aí como é que você apareceu pelo mundo abraçando o Pedro no gol do Pedro. Acabou, eu não vou te interromper não, mas só não mente. Eu quero que você conte passo a passo. Volta aí, Negrete. Vai. Deixa ele contar, cara. Vamos ver a versão dele, eu vou desmentir. O Facebook é o Meta, né? O Meta. Chamou pra estar lá. Influência. Te convidou pra assistir o jogo. É. Ponto. Ali atrás do gol. Certo. Você vai continuar? Não, só te ajudando a brifar as informações. Não precisa brifar que tá tudo brifado mentalmente aqui. Sim. Aí, tinha que criar conteúdo. Perfeito. Filmar. Filmar. Ok. A gente trabalha, né? Filma. Com o celular. Isso aí. Perfeito. Aí, gravei, 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 gravei. Parei de gravar um pouquinho pra poder ver o jogo. Opa, já tem uns takes legal aqui. Depois eu... Continuo. É. Isso aí. Perfeito. Abaixi a cabeça, assim, tipo... Caraca. Tô no Maracanã. Aí, peguei o telefone. Falei, vou desbloquear. Pode sim desbloquear. Já deixei na câmera. Aí, deixei na câmera. Sentia cheio de mentira. Não, continua. Continua. Falei a vontade. Irmão, na moral, se você falar... Pegou a câmera, ok. Vai lá. Não dá. Porque tu atrapalha. Aí, minha amiga... Aí, ele pegou a câmera. Filmei. Irmão, fica aí, assim. Isso aí. Filmei. Boa, boa. Presta atenção em mim. Fala no estúdio, que que é lindo. Fala no estúdio, então. Vai lá. Aí, eu peguei a câmera do telefone. Isso que eu peguei a câmera do telefone. Eu botei na câmera e levantei sem querer. Eu não queria levantar. Viu a Rascaeta dando um carrinho lá. Eu já tava filmando nisso que ele deu um carrinho. Caralho. Cruzou pro Pedro, pô. O Pedro fez o gol e pulou na minha frente. Mas eu já tinha falado pros caras que ia ter um jogo da Libertadores que eu ia estar atrás do gol. Aham. E eles já tinham... Já estavam ligados. Já estavam ligados. Eu tava ligados. Aí, ele pulou. Nisso que ele pulou, ele veio na direção. Peguei o gol certinho e veio na minha direção. Aí, ali, a minha mente, o que que ela fez? Ela achou que eu também jogava. Porque eu saí comemorando com os caras. É. Entendi. Eu não podia fazer... Os aí, o Junto abraçaram com a galera. Bola. Se você fizesse o gol, se eu passasse aqui, eu tinha tempo caimando. Me abraçar também. É, não. Nossa, eu fiquei... Passou o caralho. Porra. Caralho, mas é pica. Mas você tava com a camisa do Flamengo? Tava com a camisa da Comebol, filho. Hã? Da Comebol. Não. Ele tava como imprensa, irmão. Ele tava lá pra criar conteúdo como imprensa. E do nada, a imprensa... PÁ! Abraça o Pedro e sai pedido. Aí, caralho. Aparece o take, eu na TV, assim... Eu correndo. É porque tava ao vivo, irmão. Tava ao vivo. Eu aqui, ó. Porque o jogo tava ao vivo. E o telefone aqui. Aí, beleza. Aí, tomei os tapas dos caras do Rasca-Reita, Gabigol. O Pedro me deu tapa. Eu corrodinei também. Aí, beleza. Acabou o jogo. Aí, o Davi ainda pegou meu telefone. Jogou meu telefone lá no meio-campo. Aí, veio a mulher da... Da... Comebol. Da Comebol na minha... Peraí, o quê? Tu não para, tá aqui? Caraca, agora tu não para, tá aqui? Tá... Ah, não quer ligar. Você ganha, você ganha, você ganha. Falando tudo isso na língua embolada aí. Eu falei... Eu falei, moça, vai plantar a batata. Dá licença aqui. Não me enche o saco, é? Pô, irmão, eu saí em tudo quanto eu saí. Eu saí até em revista de quadrinho, pô. Depois de uma dessa, caralho. No outro dia, era tudo que eu... Só tava dando eu. Eu olhava o Instagram, olhava o Facebook, o Orkut, eu olhei também. Era você, cara. Só dava... Eu com a minha carinha assim. Aí, o Gol, a comemoração do Gol, a TV, mostra mais o Negredo que o Pedro. É, pô. Esqueceram o Pedro. Caralho, velho. No outro dia, peguei a punição. Puniram você? Não podia e, tipo, mais nenhum influenciador. Tá. Depois, atrás do Gol. Você fodeu com a turma. Quem ia ali, aí, o Fred. Fred do Desimpedido. Ah, o Fred. Com o Palmeiras, no outro dia, ia fazer... Ia tá ali. Você fodeu o Fred. Carquei dentro dele. Mas também... Aí, a mulher da Comebol falou assim, você não podia fazer aquilo ali. Tipo, tá errado. Eu falei, minha senhora, vem cá. Se você estivesse no meu lugar... Eu sou torcedor, cara. O time saiu do coração. Que é o Olímpico. Que é o Olímpico. Eu vou ficar lá. Eu sou o Portenho. Que é o Olímpico. Eu vou ficar ali quietinho. Vai ficar quieto aonde, bora? Não é nada. Não, é foda. Eles cagaram na ação, né? A real é a seguinte. A ideia é boa, mas não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Mãe, pode botar... Você botar esse doido aqui. Bota esse doido aqui. O cara vem. Esse doido aqui. Se ele correu de São Paulo a Aparecida, ele vai rodar o campo todo com os caras. Todo? 50 vezes. Olha. Não, eu já passei... Esse é o... Vamos falar a verdade. Você é aquele velhinho que fica atrás... O Santo Paulo. Caralho. Fantasiado. O Santo Paulo. O Santo Paulo. É ele no Miguel. O vovôzinho. Sou eu, o Santo Paulo. Que do caralho. Sabe, o vovô é ele. Ele fica dizendo o Miguel, aí sai o gol, o vovôzinho. É o Santo, né, vovô? O Santo. É o Santo Paulo. Vem cá lá o velhinho dando abraço para os jogadores. Ai, que do caralho, velho. Caralho, que a gente se divertiu. Recentemente a gente gravou o Campeonato Brasileiro de Mascote, né? Foi. Foi a coisa mais engraçada que eu fiz na minha vida. Você tem que ajudar o mascote do Cuiabá, que é um peixe, a correr. Aí o Negrete é técnico do Periquito, que é o mascote do Goiás. Aí tem o mascote do Palmeiras que tem um sapato desse tamanho. E os caras dão a vida. Os caras brigam. Os caras, se tiver que sair na porrada, os caras saem na porrada. E os mascotes, mano, é raçudo. O Saci, que tem uma perna só, cai com as duas. Que campeonato maravilhoso, mano. Ele tocou o treinamento. Caralho, velho. O meu time perdeu na metade do caminho. Os caras falaram, não, Juca, fica até o final. Vai até o final que tá engraçado. Mas, cara, os mascotes são maravilhosos. Essa situação do Negrete foi engraçada porque ele realmente representou todos os torcedores que trabalham com ele. E do caralho que foi sem querer. Não foi um bagulho armado. Não, mano. Não foi muito natural. Eu tava assistindo o jogo e acompanhando a live dele. Aí ele tá atrás do gol. E aí, assim, o nosso sexto sentido de quando você conhece seu amigo, você sabe o que pode acontecer. Vai dar merda. Aí eu pensei, eu falei, mano... O cara tá ali, velho. Ele tá atrás do gol. Fudeu. Adversário. Se o Flamengo fizer um gol... Ele vai quebrar tudo. Ele vai abraçar os caras. Cássio. Cássio. E eu falei, mano, ele vai abraçar os caras. Quando o Pedro sai, o Pedro pula, o Pedro vai na direção dele porque o Pedro vai dar a volta no gol. E ele tá atrás do gol. E todos os jogadores vêm atrás dele. E todos os jogadores que conhecem ele, que é amigo dele, que encontram ele, tipo assim... É um tipo... Vem, cara aí! Me enfudendo. Me enfudendo. Você encontra um amigo seu... Sim, no melhor momento. No melhor momento. Você tá aqui... Então, mano, o que ele tomou de tapa dos jogadores? Do Gabigol, do Arrascaeta. Davi puxou ele pela camisa. Então, assim, ele foi um êxito, uma histeria absurda. E eu só assistindo assim, eu falei, meu Deus, eu não tô ouvindo isso. Aí eu mandei pro irmão dele, eu falei, Tutu, eu não tô acreditando que o teu irmão fez isso. Ele falou, porra, nem eu, cara. Deu ruim, deu merda. Mas, assim, é maravilhoso. São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras no campeonato turista e eu tava lá no Morumbi. E foi na época da proibição das torcidas por conta do Covid e tal. Então, foi eu, com o Cielo, alguns membros do desempenho disso também. Então, a gente assistiu o jogo no estádio vazio, mano. Sim, não tinha ninguém, é verdade. Eu fui comemorar o gol do Luan, né, que fala do Felipe Melo, eu ajoelhei no chão pra comemorar com tanta felicidade que eu vim pra trás, assim, ó, e eu bati a nuca no chão e eu desmaiei, mano. Caralho, irmão. Tanto é. Tanto é que o Ciclo tá filmando. Geralmente é assim no São Paulo, desmaia pela nuca, né? Caralho, velho. E aí o Ciclo tá gravando, mano. Ele tá com a câmera gravando o vlog dele e ele, levanta, Ju, cara, foi gol. E você é apagado. Não, eu tô, tipo, sabe, quando o Popó acerta um murro, eu tava assim. Você ficou meio bambam, assim. Eu fiquei meio bambam, assim. Aí eu fiquei meio zureta. Aí veio o... Tava, acho que, o Muricy, o Vitor Bueno. Tava o Muricy e o Vitor Bueno atrás de nós, assim. E os caras, tipo, e aí, mano? Eu falei, não, tô firmão, tô firmão. Aí veio o médico, veio o segurança, falou, não, a gente vai te levar. Vou te levar até a ambulância. Falei, não, mano, tô suave. Aqui é quatro, aqui é cinco, como é seu nome? O cara é Ricardo. Falei, aí, Ricardo, firmeza? Ó, a força da minha mão. Tô apertando, tô consciente, ó. Tô fazendo quatro. Tentando provar pro cara que eu tava... Tô de boa, tô de boa. Consciente pra poder continuar. E aí, fiquei firmão, cheio de terra na cabeça, assim, mano. Passava o moço, cheio de pedrinha, assim. Tirando pedrinha. Aí eu sentava, a cabeça doendo, a cabeça começou a latejar. Mas a emoção, a adrenalina do jogo, assim, te deixa, mano, obcecado.